Alexandre, homem de melo, por que você merece ser presidente do Náutico? Simplesmente temos a condição de implementar as soluções que o Náutico está precisando nesse exato momento. Nós temos a capacidade de ter as ideias e de implementá-las. Todos os nossos projetos apresentados são projetos de fácil implementação, que vão trazer resultados imediatos. O foco é o pernambucano, montar um time forte, um time que traga dignidade ao Náutico, um time que traga a competitividade de volta ao Náutico. Então, diante disso, como já estamos lá dentro e nunca abandonamos o clube, seja no bom e no ruim, temos essa vantagem. Então, peça ao torcedor, peça ao nosso sócio o apoio e seu voto. Tenho certeza que dia 15 nós vamos sair satisfeitos, dia 15 é 14.